Música É isso aí gente, se você não puder me dar um prato de comer Me dá pelo menos cinquenta reais que eu recebo de bom coração Tenha dor de mim, tenha dor de mim Me dê um prato de comida que eu tô badim Tenha dor de mim, tenha dor de mim, tenha dor de mim Eu moro debaixo da ponte e não tenho vizinho Quando é no inverno a vida é um inferno, água me molhar Não tenho documento, a noite a polícia vem me perturbar Sou um pobre coitado, vivo abandonado, que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro pra pagar aluguel Sou um pobre coitado, vivo abandonado, que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro pra pagar aluguel Música Tenha dor de mim, tenha dor de mim Me dê um prato de comida que eu tô badim Tenha dor de mim, tenha dor de mim, tenha dor de mim Eu moro debaixo da ponte e não tenho vizinho Quando é no inverno a vida é um inferno, água me molhar Não tenho documento, a noite a polícia vem me perturbar Sou um pobre coitado, vivo abandonado, que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro pra pagar aluguel Sou um pobre coitado, vivo abandonado, que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro pra pagar aluguel Música No meu sertão, numa época de eleição Leca Rolio queria ser vereador Convidou toda a população Na casa dele uma boa reunião Ele queria falar sua proposta Pra aquela cidade melhorar Na casa dele, no meio do salão Botou cadeira e banco para o povo se assentar À noite muita gente ali chegando Rapaz e moça, homem e mulher Todo mundo foi envergonhando E o Zeca reclamando porque ele estava em pé O Zeca rola em pé, o Zeca rola em pé Todo mundo envergonhado de dar o cante com o Zeca O Zeca rola em pé, o Zeca rola em pé Todo mundo envergonhado de dar o cante com o Zeca O Zeca rola em pé, o Zeca rola em pé O Zeca rola em pé, o Zeca rola em pé Ele queria falar sua proposta Pra aquela cidade melhorar Na casa dele, no meio do salão Botou cadeira e banco para o povo se assentar À noite muita gente ali chegando Rapaz e moça, homem e mulher Todo mundo foi envergonhando E o Zeca reclamando porque ele estava em pé O Zeca rola em pé, o Zeca rola em pé Todo mundo envergonhado de dar o cante com o Zeca O Zeca rola em pé Todo mundo envergonhado de dar o cante com o Zeca É isso aí, minha vida, que o forró não faz Você bateu com o Zoro, o pau Bateu com Zoro, a morre Bateu com Zoro, a lama Você bateu com Zoro, o pau Bateu com Zoro, o amor Bateu com Zoro, a lama Você é muito má vadona Mulher, você é muito má vadona Você é muito mavazona, pois é, você é muito mavazona E agora, pede perdão a ele Ele não vai perdoar Porque, quando a gente vai fazer Uma coisa, primeiro tem que pensar Você bateu com os olhos o pau, bateu com os olhos o amor Bateu com os olhos a lama Você bateu com os olhos o pau, bateu com os olhos o amor Bateu com os olhos a lama Você é muito mavazona, mulher Você é muito mavazona Você é muito mavazona, pois é, você é muito mavazona Você bateu com os olhos o pau, bateu com os olhos o amor Bateu com os olhos a lama Você é muito mavazona, mulher Você é muito mavazona, pois é, você é muito mavazona E agora, pede perdão a ele Ele não vai perdoar Porque, quando a gente vai fazer Uma coisa, primeiro tem que pensar Você bateu com os olhos o pau, bateu com os olhos o amor Bateu com os olhos a lama Você bateu com os olhos o pau, bateu com os olhos o amor Bateu com os olhos a lama Você é muito mavazona, mulher Você é muito uma vadona, pois é Você é muito uma vadona E essa vai pra meu patrão, Jônia, aí na panificadora baiana Segura! Ô, do, 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 ro, 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 ro Fui dessa forró, fui dessa forró, dancei com um ovelho que tinha um braço cotó Tinha perna fina, tinha boca funda, a vera tão magra não tinha carne na bunda Só o que era banguela, não tinha nenhum dente Mas o perfume dela, tinha um cheiro diferente A velha me cheirava, dizia que eu era lindo Mas eu não aguentava, era a gatinha do cachimbo Fui dessa forró, fui dessa forró, dancei com um ovelho que tinha um braço cotó Fui dessa forró, fui dessa forró, dancei com um ovelho que tinha um braço cotó Fui dessa forró, fui dessa forró, dancei com um ovelho que tinha um braço cotó Fui dessa forró, fui dessa forró, dancei com um ovelho que tinha um braço cotó Tinha perna fina, tinha boca funda, a vera tão magra não tinha carne na bunda Só o que era banguela, não tinha nenhum dente Não tinha nenhum dente, mas o perfume dela tinha um cheiro diferente A velha me cheirava, dizia que eu era lindo Mas eu não aguentava, era a gatinha do cachimbo Essa vai pra nosso amigo Léo e Dona Fádio, lá na planificadora baiana Eu devia ter nascido, era rico em vez de munir Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de barão Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de barão Filho do rico só tem nome de artigo É Galo Roberto, é Roberto Carlos O filho do pobre é Chico, mano, é goiola Ainda tem o filho da régua chamado de caçarola Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de barão Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de barão Ai, 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 vida boa é de barão Ai, 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 vida boa é de barão A mulher do rico quando vai ganhar neném Todo mundo diz que foi a cegonha A mulher do pobre quando tá por jura Todo mundo fala e da mulher se é vergonha Ai, ai, como que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de varão Ai, 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 como que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de varão A mulher do rico quando vai à praia Leva bronzeador para se confiar A mulher do pobre só se bronzeia Quando leva uma topada em puta cara na areia Ai, 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 como que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de varão Ai, ai, como que pode meu irmão Ai, 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 vida boa é de varão Ai, 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 vida boa é de varão Ai, 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 vida boa é de varão Ai, 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 vai boa é de varão Se inscreva no canal 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 E... 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 E...